É o que eu sempre digo aqui na Central, um velho ditado que todo mundo já tá ciente, quem acompanha já sabe Karma é foda, o karma é foda, o karma vem a cavalo, o karma vem a cavalo Então assim, todo mundo que é gamer aqui já conhece a grandiosa EA Games Todo mundo que tá ligado nas grandes franquias tá ciente das cagadas, dos absurdos, das ganâncias que EA faz com a gente Sério, das situações bizarras que eles inventam só pra tentar tirar cada centavinho do nosso bolso E é sempre assim, quando você tenta foder as pessoas, quando você tenta cagar as pessoas, uma hora vai acabar virando jogo Já tá virando agora em que diversos governos da Europa, da América do Norte, até da Austrália já estão literalmente banindo loot boxes Isso vai afetar muito a receita da EA Mas agora tá sobrando até o que? Processinho A EA tá até perdendo processinho, olha que coisa gostosa E em território nacional, viu, aqui no Brasil Galera, quem fala com vocês é o online da central E agora, eu acho que vamos fazer pra vocês, olha só que notícia gloriosa, maravilhosa A EA acabou de perder um processo na justiça brasileira E vai ter que pagar mais de 7 milhões de reais por uso indevido de imagem Nossa, eu fico tão triste com uma notícia dessas, Watt Eu fico muito triste, vou ter que soltar um rojão, cara Muito triste, cara, eu queria entender qual que é o problema que esse canal tem com a EA Games Porque tá toda hora falando mal da EA, de processo, fica feliz, eu não consigo entender esse canal Eu queria entender Não compreendo Esse canal aí é foda Exato, inclusive eu queria deixar aqui minha torcida pra EA Games Porque a gente sabe que a EA já ganhou duas vezes o título de pior empresa do mundo, né Desculpa, do mundo não, dos Estados Unidos, mas podia ser do mundo, né E aí eu te digo o seguinte, eu estou torcendo que ela ganhe o tricampeonato esse ano Eu sei que vai ser difícil, mas eu tô torcendo bastante E esse processinho aqui foi em território nacional, né Interessante, a gente vai passar tudo pra vocês o que aconteceu O porquê disso tudo E claro, da nossa opinião Olha, esse processo aqui tá uma delícia Vocês vão adorar também Tenho certeza que vocês vão curtir, saber tudo Mas ó, antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outras às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada, né E galera, olha só Recentemente A EA, esse incrível developer que a gente conhece e ama tanto Responsável pela incrível franquia FIFA Que não é nem um pouco quebrado Que não é nem um pouco um tipo de cassino, né Vai ter que pagar sete milão por multa Ao usar indevidamente imagem de atletas Que atuaram por clubes mineiros Essa decisão aconteceu recentemente pela juíza Mônica de Estácio Rolou na terceira vara civil do Tribunal do Estado de São Paulo E ainda é passível de recurso Ou seja, em tese, o processo ainda está rolando Não é uma decisão final, sabe A EA ainda tem recursos que ela pode tentar utilizar pra se defender Mas por hora, mano Perdeu, tá ligado? Nessa hora já tá ali dito Ela perdeu essa parte do processo Se ela não tentar reverter isso Se ela não tiver mais provas Ela perdeu, é isso Exato Ela tem um tempo agora pra correr até os recursos Se não correr Ou se os recursos derem erro pra ela, mano Já era E aí o que acontece Essa ação tá sendo movida pela Safe MG Que é o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado de Minas Gerais Em que 200 jogadores Foram colocados em questão em aparição de games Que vão desde o FIFA 2005 Até o FIFA 2016 E também dos jogos do FIFA Manager de 2006 Até 2014 Então a gente tá falando de mais ou menos Uma caralhada Que é o que? Mais de quase 20 jogos Se eu não me engano Quase 20 jogos Que a EA tá botando Clubes e jogadores Sem pagar os direitos autorais Sem pagar os direitos de mágica Exato Eu fico impressionado Porque a gente tem Pode pensar em duas coisas aqui, né Ou a EA é muito cara de pau De pegar e falar assim Não Vou colocar os jogadores aqui Esses caras nunca vão saber nada Mano Que Esses caras nem jogam videogame Eles ficam lá Correndo atrás daquela bola Lá o tempo todo Você acha que eles vão ver aqui Mas assim O tiro saiu pela culatra Se for isso, né E a outra teoria é o que? Que a EA deve ter comprado ali Algum direito De algum torneio exclusivo Tipo Campeonato Brasileiro Por exemplo E aí pagou por todo mundo E esses jogadores específicos Não estavam incluídos Né Pode ser isso também Mas aí fica a questão Qual dos dois é verdade? Foi má fé ou não? E aí? E essa é a grande questão, né Porque é dito aqui no processo O uso de imagem de atletas Às vezes A EA pagou Pelo uso de imagem dos clubes Mas não dos jogadores E os jogadores estão correndo atrás Em tese desse direito Então é uma decisão muito específica Vai depender muito do contrato A gente não sabe qual foi o contrato Que a EA fez com esses clubes A gente não sabe como é que está a questão dos direitos Por trás disso Até porque o processo É privado nesse caso Mas a gente sabe que pelo menos Por hora A EA perdeu Essa parte, né Perdeu esse processo Na justiça brasileira E agora fica aí No aguardo de recursos E olha só que bizarro, cara Tem nomes famosíssimos Envolvidos no processo Tem nomes como Diego Tardelli Everton Ribeiro O Fred O Edu Dracena E o Ricardo Goulart Todos eles que passaram por clubes mineiros Durante esse período desses jogos E estão movendo a ação Em conjunto com o sindicato de atletas De futebol do estado de Minas Gerais Eu só não entendi uma coisa, Lion Como é que um cone Abre um processo Não entendi O Fred está abrindo processo Não entendi Mas beleza Pode continuar aí O que o Fred está abrindo? Eu não sabia que o cone podia processar Não sabia que o cone falava Mas beleza Ah, não aguento, não aguento Apesar de ter um valor de 7 milhões Vale lembrar Que o valor original Era 4 vezes maior No começo Os advogados estavam pedindo 30 milhão, cara 30 milhão pelo processo Então assim, em tese A EA está saindo muito no lucro Só tendo que pagar 7, né? Sim E essa decisão da juíza Fixou uma pena de 5 mil Para cada aparição de jogador Então assim Foi só 5 mil por jogador Em cada jogo Só que a gente está falando o que? Mais de 200 jogadores Em mais de 20 games Então deu mais aí De 7 milhões de reais Nesse montante A ser pago Tá, então resumindo Saiu até barato para a EA Porque eles vão ter que pagar mais Inclusive A gente sempre fala Com o Pablo aqui, né? Nosso consultor Advogado do YouTube Ele sempre fala Que os advogados Sempre jogam lá em cima, né? O dinheiro da multa A indenização Só que eles já sabem Que vai cair um pouco, né? Exato Então provavelmente foi por isso Que caiu 4 vezes o valor E sinceramente, velho A EA deve ter ganhado Muito dinheiro aí Que esses 7 milhões Não vai fazer quase diferença Para eles Mas é gostoso ver aí Perdendo o processinho, né? Quer dizer Desculpa Não perdeu ainda, né? Tá quase perdendo Tem recurso ainda Mas é bom ver ela Estar perdendo o processo É bom demais É bom demais O foda é que Apesar de estar rolando Em tese de justiça É o que você falou Não tá rolando justiça completa Porque desde o FIFA 2005 Até o FIFA 2016 A EA ganhou muito dinheiro Mas muito dinheiro O FIFA Manager de 2006 Até 2014 Também rendeu muito dinheiro Tinha que dar um 7 milhão Para cada jogador aí, mano Dos 200 Então, se fosse 7 milhão Para cada jogador É outras mil Mas como é só tipo 7 milhão ao todo Fala real 7 milhão para a EA É cosquinha, tá ligado? Não é porra nenhuma Os caras estão ganhando Tipo 1 bilhão e meio Só com microtransação Imagina de vender jogo Exato Então assim É muita grana envolvida Nisso daqui 7 milhão é bosta para a EA É capaz até deles pagar Esse 7 milhão Só para não encher mais o saco Entendeu? E além disso Também é dito que Os jogos devem ser retirados De comercialização Sob pena de 100 mil reais Caso a distribuidora Não tire os games do ar Assim, você acha mesmo Que a EA vai tirar tipo 20 jogos do ar Por causa de 100 mil reais? Eu acho que a EA Vai pagar esses 7 milhão Vai pagar os 100 mil E cagou e andou para isso Porque como você falou Eles estão ganhando Tanta grana com o FIFA Que eles não estão nem aí, mano Se os caras estão doloridos Eles só vão deixar o jogo no ar E que pague essa multa de 100 mil Porque eles tem muito mais a ganhar Do que perder nesse caso específico É, mas será que esse Distribuição Não seria só a venda Porque assim Se for nesse caso FIFA 2016 Que é o último Mas não é mais vendido Eles botam lá no EA Access Você joga de graça Eles só vendem o 20 Basicamente Nem o 19 Tá sendo a venda mais Porque tá no Game Pass não Desculpa No EA Access Então sinceramente Se tem que tirar do ar O jogo mesmo Tipo não pode mais jogar Nunca mais Aí beleza Mas eu acho que é só Comercialização, cara Então Como essa questão de comercialização É uma coisa Meio abrangente Eu não sei se Se o EA Access Ia se envolver Seria uma forma disso ou não Eu não sei Eu só sei que honestamente Por 100 mil, velho É bosta pra eles Tá ligado? A gente tá falando de 100 mil reais Não é 100 mil dólares É 100 mil reais Isso daqui é o que? É da 7 dólares? Da 12 dólares Pros gringos? Não é nada 100 mil não é nada Hoje em dia, tá ligado? Com o dólar a 70 pau aqui Eu já não entendo mais nada Então assim Eu só sei que essa semana Foi a semana dos processinhos de games De futebol nos games É processinho pra todo lado Teve o processinho lá da SEGA Com o Futebol Manager E agora com a EA Também com questão de futebol A galera tá afiada aí A galera tá sem jogar Porque o futebol tá parado no mundo todo Tá falando o quê? Agora eu preciso ganhar dinheiro de algum lugar Vou processar Vou correr atrás dos meus direitos Autorais Direito de imagem Direito do caralho a 4 É o que tá rolando E o pior é que Apesar da gente estar feliz Com a EA se fudendo Com a EA perdendo o processo Ai seu hater Em território nacional Ainda por cima Que delile O fora é que talvez Sei lá Talvez ainda um recurso Seja cabível Talvez eles ganhem Ainda um recurso Porque sei lá mano Negociar Esses direitos de imagem Aqui no Brasil É um inferno Porque não é que nem A Premier League Quando alguém vai lá E negocia com a Premier League Ele já ganhou os direitos De todo mundo Só que aqui não Você tem que ir clube por clube Jogador por jogador É um porre E aí é um momento Da erro né Então Talvez a EA ainda Sabe por cima disso Entendeu? Eu não sei Eu sei que por hora Ela tá se fudendo E a gente tem mais Que bater palmas E mesmo que seja pouca grana Pelo menos Vê aí se fudendo Já faz meu dia Eu tô feliz Pá caralho com isso Eu vou ali no mercado Comprar uns foguetes Fico triste Com uma notícia dessas Olha De qualquer maneira galera Agora que vocês estão Sentindo essas novidades Eu pergunto pra vocês O que vocês acham né Sobre esse processo Que aí tá levando Você acha que Mesmo com recursos Não vai dar pra eles Você acha que eles vão perder mesmo Ou vocês acham que eles Ainda podem virar o jogo Deixa eu subir nos comentários E bora debater sobre todo esse caso Que tá rolando Aqui em Território Nacional Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu